Atividade física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Olá, Maíta, bom dia. Estamos de volta. Hoje eu vou passar algumas dicas de movimentos para fortalecer a parte abdominal. Então, para todo mundo que tem aquela vontade de ter aquela barriga definidinha, o segredo vai estar na dieta. O abdominal é mais uma parte de fortalecimento muscular. A definição é a alimentação, só isso. A Natália, nossa aluna, vai estar demonstrando agora um exercício avançado de abdominal que nós usamos dentro do CrossFit, que se chama o Tuts to Bar, o pé na barra. Vamos lá, Nath, mostra os três movimentos. Esse é um movimento já um pouco mais avançado, mas nós conseguimos usar para iniciantes também. Então, a galera que estiver, às vezes, no parque, caminhando, qualquer barra, vocês conseguirão fazer. Pendurou, ela só vai trazer o joelho até o peito, de volta, sempre usando como se fosse um balanço. Então, ela está fazendo o mesmo trabalho, só que de uma forma menos intensa. Então, uma pessoa mais iniciante vai fazer esse tipo de trabalho. Vocês vão manter a perna na posição de alongamento borboleta. Vai deitar, colocando os braços estendidos para trás. Vocês vão usar um impulso do braço, subir e tocar a frente do pé. De uma forma que o seu ombro passe a linha do quadril e faça o movimento completo do abdômen. Vamos trabalhar agora a parte dos músculos abdominais e da região lombar na forma de isometria. Então, nós vamos atingir agora as musculaturas mais profundas do abdômen. Então, os exercícios de abdominais na forma isométrica são os exercícios mais recomendados, os que mais dão resultados benéficos para o abdômen. Esse movimento se chama holo-rox. Ela vai se manter em uma posição onde ela vai ficar no formato de uma canoa. Então, é como se ela descesse. Toda vez que o pé descer, o ombro sobe. O ombro desce, as pernas sobem. Espero ter ajudado vocês com as dicas. Espero vocês para conhecer nosso esporte e ver que o nosso mundo não é nada de exagerado. A gente consegue manter a saúde dentro dos limites.